Bom dia, nação do Mega, muito bom dia, canal Flash Shake chegando, tô chegando aí com informações do Negão neste Domingão aí. Falta pouco, rapaziada, calma que tá chegando o grande dia, mas antes temos Santos pelo caminho, né, e Dorival já diz. Mas jogadores do time principal querem jogar contra o Santos, porque essa é a oportunidade de se despedir da torcida e levar essa energia pra Goiap. Vamos lá, vamos falar de Negão, vou trazer pra vocês aqui, Flamengo vence mais uma no Brasileirão. Dorival Júnior fala sobre situação física de quatro jogadores, jogadores titular querem jogar contra o Santos. Cebolinha, rapaz, faz mais um gol contra os Mineiros, garante a vitória do Negão. E torcedores de todo o estado do Rio de Janeiro preparam aquela festa de despedida pro Negão nesta quarta-feira. Bem, fica ligado, rapaziada, Flash Shake, fica ligado aí que eu vou trazer as informações do nosso Negão, beleza? Vamos começar a falar aí da vitória, né? Flamengo que ontem venceu mais uma no Brasileirão, com gol de Matheus França e Everton Cebolinha, que vem melhorando aí, é um pouco fominha, é um pouco fominha, às vezes tomou algumas decisões erradas, mas vem melhorando, isso é inquestionável, vem melhorando sim, e acredito que Cebolinha vai nos dar muitas alegrias ainda, né? Mais uma vez fez o gol da vitória, já tinha feito contra o Atlético Mineiro, né? E ontem fez contra o América Menino, se tornando aí carrasco dos clubes meninos, meu camarada. Ano que vem tem mais meninos aí, Cebolinha, pra tu fazer gol, tem o Cruzeiro chegando aí também na primeira divisão, beleza? Bem, atuação boa do Cebolinha, o Marinho também não jogou, ó, aquilo, mas teve uma atuação boa, uma atuação muito boa também teve, né? Apesar de nós já conhecermos o seu defeito, o seu defeito, não, o seu defeito, a sua insegurança com os pés, Hugo Souza também fez uma boa partida, defendeu duas bolas ali, que poderia ter sido um empate do América Mineiro, mas fez uma boa participação ontem na vitória. Agora, o que me estranhou foi eles terem anunciado Diego Alves como goleiro titular e na hora chegou Vitor Hugo. Não sei não, tá estranha a situação do Diego Alves. Vamos lá. Donival fala sobre situação física de quatro jogadores, que nós sabemos já quais são, aí é Arrascaeta, Vidal, Pedro e Thiago Maia, né? Ele fala que acredita que estarão, sim, 100% em forma nessa terça-feira, já estarão bem, já estarão treinando com o grupo, né? O que mais preocupa, de fato, é Arrascaeta com essas dores no público, que todo mundo sabe que é bem complicado. Agora, a situação do Thiago Maia me preocupa, porque saiu reclamando de dores no joelho, apesar de não ter sido o joelho que ele operou, mas preocupa. Vamos ver se terça-feira, né, o Donival falou que teve uma reunião, vou até falar logo aqui disso, teve uma reunião com os jogadores e os jogadores do time principal pediram para jogar terça-feira, né? Tá aqui, ó, jogadores titulares querem jogar contra o Santos, né? Nessa terça-feira no Maracanã. E aí, como eu tô falando, todos os jogadores, todos pediram para jogar, porque é o momento de se despedir da torcida, depois de todo o apoio que a torcida vem dando no decorrer do ano. Os jogadores querem participar dessa partida, querem receber o carinho da torcida, o apoio da torcida, para poder levar essa energia lá para o Guayaquil. Bem, eu acho assim, se o pessoal do departamento médico falar, ó, não, dá para esse e esse e esse jogarem sim, que coloque para jogar, nós podemos mudar cinco, né? Então vem quem está bem fisicamente para poder fazer essa partida, muito cuidado, porque sabemos que vai ser um jogo onde o Santos vai vir para cima e a gente não precisa forçar demais, sem necessidade, né? Mas poupa ali, poupa o Gabriel, poupa o Pedro, né? Se botar, bota para jogar ali um tempinho só, tá bom, entendeu? Everton Ribeiro, poupa esses caras, né? Deixa o Pitbull jogar, o Pitbull precisa estar jogando, pode ter jogado ontem, mas vamos com calma, pessoal, valeu? Vamos com calma, porque é muito complicado, vai que a gente perde um jogador importante aí, rapaz, justo na reta final do Libertadores da América, beleza? Bem, vou falar de Cebolinha. Cebolinha fez mais um gol e garante a vitória do Flamengo, já é o segundo consecutivo, como eu falei, fez um gol contra o Atlético Mineiro, que deu a vitória para a gente, né? De 1x0, e fez ontem o segundo gol que deu a vitória sobre o América Mineiro, né? Também, esse foi no segundo tempo, e nós garantimos ali a vitória, meu camarada. Então, mais três pontos, continuamos no G4, apesar que não precisamos mais, né, de correr atrás de vagas de Libertadores, que essa já está garantida com a vitória, com a conquista do Campeonato da Copa do Brasil, né? Só para lembrar, somos tetra, né? Então, vamos com tudo, vamos com tudo, continuar levando esse resto de Campeonato Brasileiro, né? Se mantendo ali no G4, sem estresse, sem cobrança, sem muita cobrança, a torcida vai só apoiar, né? O que a torcida tem que fazer com esse momento no Flamengo é apoiar, beleza? E falar em apoiar, rapaziada, torcedores do Rio de Janeiro, se preparam, rapaz, porque vai fazer uma grande festa na quarta-feira, vai ter festa no Ninho do Lugul, vai ter sim a Aeroflá, a torcida está se mobilizando de todos os bairros aqui, todo o estado do Rio de Janeiro, está vendo gente de barra mansa, de resende, de Itatiaia, de Volta Redonda, rapaz, de tudo que é lugar do Rio de Janeiro, está vendo o pessoal lá da Flá Resenha, rapaz, de queimada, rapaziada boa, parabéns a toda a diretoria aí, né? Dando essa moral aqui, porque é uma rapaziada boa, eu mando, posto mensagens aqui para eles no Facebook, rapaziada, responde de boa, né? Rapaziada da Flá Resenha, estamos juntos, fazem uma grande festa, tirem bastante foto, né? Se reúnem lá, façam o vídeo que eu vou ter o prazer de colocar aqui no canal, beleza? Qualquer coisa, se vocês quiserem fazer uma transmissão ao vivo, me chama, deixe meu telefone lá no Facebook e a gente faz uma transmissão ao vivo, beleza? Só vocês falarem comigo, valeu? Então é isso aí, então assim, a torcida do Flamengo está totalmente mobilizada para fazer uma grande festa, acompanhando o time desde a saída aqui do Ninho do Urubu até o Aeroporto Galeão. Vai ser uma grande festa, o Rio de Janeiro vai parar, a torcida vai abraçar o Flamengo na ida e vindo com a vitória na volta, meu camarada, você pode ter certeza que vai ser mais uma linda festa. Vamos aguardar, dia 30, o Rio de Janeiro será com o meu. Valeu, nação, tamo junto, um grande abraço, um bom dia a todos vocês. Vamos curtir, porque hoje é domingo, titio. Valeu, saudação de boniga, tamo junto, um abraço. Você já sabe, eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.